Música Foi sepultado na manhã desta segunda-feira, dia 11, Jaime Ramos Almeida, 96 anos, em Urbano Santos. Ele morreu no domingo, dia 10, em São Luís. O velório aconteceu em sua residência e foi cercado de inúmeras homenagens dos amigos e familiares. Empresários, educadores, ex-vereadores estavam presentes, como o ex-parlamentar Mano, Paulo Costa, Jacira Marques, Antônio Filho, dentre outras personalidades importantes do município. Por volta das 10h15, o corpo seguiu em cortejo até o cemitério municipal e, apesar da chuva, um número expressivo de pessoas acompanham o cortejo. Mesmo aqueles que não o conheciam pessoalmente, se mobilizaram e prestaram homenagens no velório. No cemitério, o último adeus foi externado ao homem de princípios e valores éticos inquestionáveis. E mesmo diante da dor, a certeza de que a missão foi cumprida de maneira exemplar e que agora ele está descansando. Aqui do meu lado, o gerro do seu Jaime, o Vitor Paes. Como é que era o seu trato, a sua relação com ele no dia a dia, no cotidiano? Olha, o nosso relacionamento foi sempre muito bom, ótimo, podemos dizer assim. Foi a primeira pessoa que eu conheci depois da minha mulher, foi ele. Ele foi a Belém passar um sírio e eu já namorava com a Fátima há pouco mais de dois meses. E foi a primeira pessoa que eu conheci, foi ele. Depois é que eu vim conhecer a dona Odete, a minha sogra. Então, o nosso relacionamento foi sempre muito bom. Dele com meus filhos, meus filhos então eram outros filhos dele, entendeu? Dona Odete com ele. Então, dele só trago boas memórias, entendeu? Boas memórias, bom trato, bom respeito acima de tudo, como diz aquela oração do Karatê, né? É, esforçar para a formação de Karatê e respeito acima de tudo. Era o que ele trazia, aqueles dogmas antigos que o pessoal de hoje diz que é mico. É o respeito, a determinação, a disciplina, entendeu? Então, isso eu sempre digo, antes de tudo tem que ter a disciplina. Aí vem o respeito e as outras coisas todas. Todas as homenagens e mensagens que também o descrevem como um homem sério e querido ao mesmo tempo, feliz e dedicado à igreja, são justas e merecidas. Aqui do meu lado, o seu Jair Almeida. Ele que é filho do seu Jaime. Quais são as melhores recordações, as melhores lembranças que o seu guarda do seu pai? Olha, o seu Jaime, o Jaime Ramos, nosso pai, cada instante que vivia com ele era um aprendizado. E durante todo esse tempo, a gente sentia nele, apesar da sua rusticidade, sua cultura, sua convivência de menino pobre, mas ele já olhava muito para o futuro. E isso são nossas lembranças, as intuições que levavam ele a desenvolver projetos grandiosos para a nossa família. E a infância, todo dia, tinha uma novidade. Com 12 anos, eu e minha irmã, mais ou menos minha irmã 12 anos, tivemos que estudar fora, os colégios aqui já tínhamos estudado o que era possível e tivemos que sair. Então, na nossa convivência aqui, foi uma infância de alegria. Internamente de alegria, de brincadeiras, histórias gostosas de quem sabe viver uma vida dentro do meio de pessoas amigas. O papai, com 85 anos de idade, ainda saía dirigindo daqui para São Luís. E isso mostrava para a gente uma força interna que nos deixava, muitas vezes, até aborrecer a gente. Mas eu e minha irmãs disseram, não, ele quer fazer, deixa de fazer. Então, essas alegrias aqui, todas as alegrias de Romano Santos. E um casal que nos faz hoje pensar tão diferentes, mas essas diferenças fez uma união perfeita. papai rústico, calado, e uma mãe sempre muito oriçada, muito ativa. E graças a Deus, eu creio também que com a ajuda dos amigos, das amizades, nós conseguimos executar os projetos que eles fizeram para a nossa vida. Contando que até hoje a gente se alegra quando vê a quantidade de amigos dando depoimento pelos inúmeras pessoas que eles puderam ajudar. Então, o Sr. Jaime, para mim, foi e sempre será um orgulho, uma lição, até os últimos dias da nossa passagem aqui pela Terra. Emocionada, a filha Maria de Fátima, também faz questão de falar sobre os predicados do pai e que também era um homem de muita fé e sempre que possível se fazia presente na igreja. Eu só queria resumir tudo o que se falou sobre meu pai, agradecer a Deus pelo pai que ele me deu, que foi o homem mais extraordinário que eu conheci em toda a minha vida. Jaime Ramos Almeida, de 96 anos, é sepultado no Cemitério Público de Urbano Santos. Ele deixa um casal de filhos e ainda seis netos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.